Para finalizar a primeira aula, a gente vai falar agora um pouquinho sobre demonstrações. Bom, o que é uma demonstração? Então, isso aqui é o conceito-chave em matemática e uma demonstração é uma argumentação precisa que vai utilizar as regras bem definidas, aplicadas às definições e propriedades ou suposições que a gente faz previamente para concluir que uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa. Bom, essencialmente em matemática, o que a gente faz o tempo todo é olhar para expressões do tipo P implica Q, tá? Então, o que a gente precisa fazer é, dado uma afirmação desse tipo, provar que ela é verdadeira ou mostrar que ela é falsa. Então, é essa maneira de sair de P e de outras suposições, outras afirmações e chegar em Q, que é o que a gente chama de demonstração. E aqui, aos poucos a gente vai se familiarizando com essa formalidade, mas a gente precisa de que todos os passos nessa demonstração estejam claros e estejam de acordo com a lógica que a gente está usando. Ok. Então, o que a gente quer saber é quais são as teses que podem ser obtidas quando assumimos nossas hipóteses válidas. Então, a gente, em todas as áreas da matemática, a gente começa com um certo conjunto de hipóteses e vai passar um bom tempo derivando quais são todas as teses que saem a partir dessas hipóteses iniciais. E aí, a demonstração é simplesmente uma sequência de deduções que é feita a partir das regras lógicas rígidas que a gente usa em matemática o tempo todo para sair de P e chegar em Q. Ok. Então, aqui a gente vai falar de alguns exemplos, né, que são mais comuns, alguns, mas de maneira nenhuma essa é uma lista exaustiva, né, existem vários outros tipos de demonstração que não cabem dentro desses exemplos aqui, mas só para a gente ter alguns exemplos em mente. Vamos começar falando de demonstrações com quantificadores. A gente acabou de ver o que são os quantificadores, né, o para todo e o existe, e às vezes a gente tem que provar afirmações que envolvem esses quantificadores e as estratégias de demonstração envolvendo afirmações que tem quantificadores, elas podem mudar um pouquinho de um quantificador para o outro. Ok. Então, quando eu tenho uma afirmação do tipo, para todo x vale a propriedade P, né, uma afirmação desse tipo aqui, a gente, para mostrar que essa afirmação é verdadeira, a gente tem que provar que isso aqui é verdadeiro para todo x, para todos os valores de x possíveis. Em geral, em matemática, a gente está trabalhando com x dentro de um conjunto que é infinito, por exemplo, x é real, x é natural, então, essa coisa de provar que é para todo, não significa que a gente tem que provar um por um, né, fazer uma lista, fazer por tentativa um por um, porque esse conjunto dos possíveis valores de x pode ser infinito, então, não vou conseguir fazer um por um, tá? Então, em geral, a gente vai usar outras propriedades do x para provar que essa coisa é verdadeira para todo x, sem ter que especificar necessariamente quem é o x. Agora, para mostrar que uma afirmação desse tipo é falsa, basta mostrar o que a gente chama de contra-exemplo, então, eu quero mostrar que para todo x, que não necessariamente para todo x vale a propriedade p, então, eu tenho que provar que a negação é existe x, tal que não vale a propriedade p, é verdadeira, e para fazer isso, eu posso simplesmente exibir um x dentro das regras, dentro do conjunto de valores possíveis para x, tal que p de x é verdadeira, então, a gente chama de x, esse x de um contra-exemplo, eu estou mostrando um valor possível de x para o qual aquilo ali não é verdade, então, não é verdade para todo x. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar isso aqui, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu quero provar que para todo n natural, n mais 1 ao quadrado é maior do que n, tá? Então, obviamente, eu não vou testar todos os números naturais, eu não vou fazer um por um, então, eu preciso usar uma propriedade que é universal dos números naturais e dessas operações que eu estou usando aqui, que aqui é a soma 1 e o quadrado. Bom, então, dentro dos números naturais, eu sei que n mais 1 ao quadrado é sempre maior que n ao quadrado, n ao quadrado é uma função crescente, né, ela é monotonicamente crescente, então, n mais 1 ao quadrado vai ser sempre maior do que n ao quadrado. Por outro lado, a gente sabe que o número natural ao quadrado é sempre maior do que ele mesmo, então, isso aqui é sempre maior do que n, então, isso aqui tudo implica que n mais 1 ao quadrado é maior do que n para todo n natural. Então, observe que a gente não fez aqui um por um, né, não vamos provar para todos os n fazendo uma lista deles, né, então, aqui a gente está usando propriedades que valem para qualquer número natural, independente de quem ele seja, para chegar à demonstração de que essa propriedade é verdadeira. Ok, aqui a gente tem um exemplo que diz o seguinte, se n pertence a n, então f de n, né, f é dado por esse polinômio aqui de segundo grau, é um número primo. Bom, então, aqui eu estou falando que para todo n, isso aqui, essa expressão aqui é igual a um número primo. Bom, então, se a gente substituir os primeiros valores de n, a gente vai ver que nos primeiros, até parece que é verdade, né, mas para mostrar que isso aqui é verdade para todo n, não adianta eu fazer só para os primeiros, porque pode ser que a hora que eu faço n igual a um milhão, vai dar errado. Então, para provar que é verdade, eu teria que usar alguma propriedade de números inteiros que garante que isso aqui é primo. Mas, na verdade, essa afirmação é falsa. Para provar que essa afirmação é falsa, basta a gente verificar, mostrar um exemplo em que isso aqui é verdade, em que isso aqui não é verdade. Então, vai ficar como exercício é mostrar que f de 40 não é primo. e isso aqui mostra um exemplo em que essa afirmação aqui é falsa. Então, isso aqui não vai valer para todo n, porque existe um para o qual não é verdade. Bom, agora, se a gente está usando o quantificador existe, verificar essa afirmação existe x, tal que a propriedade de p é verdadeira, é mostrar que p de x é verdadeira para algum x no mínimo. Então, em geral, isso aqui é muito difícil fazer afirmações gerais sobre demonstrações em matemática, mas, em geral, o que a gente faz é tentar exibir ou construir esse x que satisfaça a propriedade para completar a demonstração. E isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Dependendo do contexto, a gente vai ter diferentes estratégias para provar a existência desse x. Por outro lado, para verificar que essa afirmação é falsa, eu preciso provar que para todo x vale a negação disso aqui. Então, a gente pode usar aquela estratégia lá do para todo, para provar que a negação de p é verdadeira. Ok. Então, outra estratégia de demonstração é o que a gente chama de demonstração por conta positiva, que funciona assim. Eu quero mostrar que A implica B. Às vezes, mostrar que A implica B é difícil, mas se eu fizer o contrário, se eu mostrar que se não valer B, então não vale A, que é uma afirmação equivalente a A implica B, é como vocês podem verificar, pode ser que essa estratégia seja mais fácil. Então, a gente pode, ao invés de provar essa propriedade, provar essa. Mas como elas são equivalentes, a prova da segunda implica que a gente provou a primeira também. Vamos ver um exemplo para a gente entender como funciona essa prova por conta positiva. Bom, aqui a gente tem uma sentença que diz o seguinte, para todo M natural, para todo número natural diferente de zero, então eu tenho M natural, M diferente de zero, se 3M é ímpar, obrigatoriamente M é par, é ímpar também. Então, 3M ímpar implica M ímpar. Então, a gente quer provar que isso aqui é verdade. Mas é mais fácil a gente provar a contrapositiva. Então, quem que é a contrapositiva aqui, nesse caso? A contrapositiva é M par implica 3M par. Mas aqui é muito mais fácil de provar, né? Então, M par implica que existe um certo N, tal que M é igual a 2 vezes N. N natural, né? E se M é igual a 2N? Isso aqui implica que 3M é igual a 3 vezes 2 vezes N. E isso aqui implica que 3M é par. Então, por essa sequência de construções lógicas, a gente conclui que M par implica 3M par. Isso, por sua vez, é equivalente a dizer que 3M ímpar implica que M é ímpar. Porque se M não fosse ímpar, se M fosse par, 3M seria par também. Então, se eu sei que 3M é ímpar, M é obrigatoriamente ímpar também. Então, às vezes é mais fácil a gente provar a contrapositiva, tá? Que é o que a gente acabou de fazer aqui. Outra estratégia de demonstração muito legal e que é usada com muita frequência é o que a gente chama de demonstração por contradição. É bem legal, gosto muito dessa estratégia aqui. Bom, então vamos supor que eu quero provar uma afirmação A, quero mostrar que ela é verdadeira. Então, nessa demonstração por contradição ou demonstração por absurdo, como a gente chama, eu vou supor que vale o contrário de A e aí eu vou argumentar, usar vários passos aí, uma sequência lógica de argumentos, até chegar a uma contradição com alguma coisa que eu sei que é verdadeira. Ou o próprio A, etc. Qualquer coisa que eu já sei de antemão que é verdadeira, que eu estou usando nessa demonstração, se eu chegar a uma contradição, isso significa que o A tem que ser verdade. Então, se tudo que eu usei no argumento, na demonstração, é verdadeiro, é válido, a única possibilidade é que a hipótese inicial de que não vale A não pode ocorrer, ou seja, que A é verdade. Então, para a gente entender como funciona esse tipo de demonstração, que é muito comum, vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo, eu tenho a seguinte tarefa, eu quero provar que existem infinitos números primos. Então, essa é um tipo de demonstração que dá para a gente fazer por contradição, demonstração por absurdo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou supor que existe um número finito de números primos e chegar a uma contradição. Então, eu vou supor... Então, demonstração. Então, suponhamos... que existem... que existem... que existem... um número finito de primos. Então, se existe um número finito, eu consigo escrever todos esses números primos dentro de um conjunto que acaba uma hora, né? Então, eu consigo enumerar eles de 1 até um certo N, em que N é o maior primo possível. Então, eu posso escrever aqui P1, P2, vou chamar de PN, é o maior primo possível. Então, aqui dentro desse conjunto estão todos os números primos. Então, eu fiz uma lista exaustiva de todos os primos. Não tem nenhum primo que está fora dessa lista aqui. Isso é uma... O poder fazer isso é uma consequência do fato de que eu estou supondo que existem... existe um número finito de primos, tá? Então, agora eu vou construir um número Q. Primeiro Q, da seguinte forma. Então, eu vou fazer o produto de todos os primos possíveis. E somar 1. Então, vamos agora ver quem é P. Q é Q. Q é um número primo ou não? O que significa ser um número primo? Ser um número primo significa que Q só é divisível por 1 e ele mesmo, né? Ele não pode ser um número primo. divisível por nenhum outro número. Isso significa ser primo. Mas se um número não é primo, eu posso fatorar ele nos... nos... fatores primos dele, né? Então, ele... Se o Q não é primo, ele tem que ser divisível por algum primo que vem antes dele. Mas todos os primos estão listados aqui. Então, se Q não é primo, ele tem que ser divisível por algum PJ, tá? Então, se Q... não é primo, como ele não deve ser, porque ele é maior do que todos os primos que estão nessa lista aqui... Então, o Q é divisível por algum PJ. Então, o Q é divisível por algum PJ. dividido por PJ, eu vou ficar com... Essa parte aqui é um número que é divisível por PJ, né? Porque ele aparece lá na multiplicação. Então, isso aqui vai ser P1 vezes P2, etc. até PJ menos 1. O termo PJ não vai aparecer, né? Porque eu dividi por ele. Até o Pn, mais 1 dividido por PJ. Então, deixa eu usar essa anotação aqui. Mas o que que acontece aqui? Esse aqui é um número inteiro, e isso aqui é 1 dividido por PJ. E isso aqui a gente sabe que essa divisão aqui não vai dar o número inteiro, né? Dentro dos números inteiros, essa operação aqui é proibida. Então, o que que acontece é... O que a gente conclui daqui é que Q não é divisível por nenhum PJ. Mas isso aqui quer dizer que Q é primo, né? Porque se Q não fosse primo, ele teria que ser divisível por algum desses P's. Então, isso aqui significa que Q é primo. Mas a gente assumiu que todos os números primos estavam aqui dentro dessa lista, e o Q é maior do que todos os números que estão dentro dessa lista. Então, o que que isso aqui significa? Então, a gente tem... Assumindo que a gente tem um número finito de primos, listando todos esses primos aqui dentro desse conjunto, a gente chega a um outro número primo, que é o Q, que está fora dessa lista, o que é uma contradição. E aí, como tudo que a gente assumiu aqui, a partir daqui, é verdadeiro, só resta uma possibilidade, que eu não posso escrever os números primos dentro de um conjunto finito desse tipo aqui. Então, isso aqui implica que existem infinitos números primos. Ok. Então, isso aqui mostra para a gente um exemplo de uma demonstração por contradição. Agora, a gente pode se fazer uma pergunta, uma pergunta que surge com alguma frequência. Quando a gente está aprendendo matemática, a gente está nos primeiros cursos onde a gente vê demonstrações, que é a seguinte. Como que eu vou saber qual estratégia de demonstração eu vou usar? E aí é que entra uma das partes mais bonitas, uma das características mais bonitas da matemática. Não tem como a gente saber de antemão qual é a estratégia de demonstração que a gente vai usar. Às vezes, ela ocorre mais naturalmente, às vezes, ela leva um pouco mais de tempo e dá um pouco mais de trabalho para a gente descobrir qual estratégia é a correta ou uma estratégia que funciona, porque não existe uma estratégia correta. Pode ser que existam várias estratégias e a gente precisa achar uma. E aí é que vem a parte da criatividade, do insight, do matemático, que é justamente ter a ideia certa de como escolher ou de como construir a demonstração que vai levar a resposta correta, se provar se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. E existem resultados que são mais desafiadores, tanto é que a gente tem demonstrações, problemas, conjecturas que estão em aberto há muitos anos e algumas delas, essas mais famosas ou algumas mais difíceis, podem precisar de demonstrações longuíssimas, super sofisticadas. E aí é que entra essa parte de estudar. À medida que a gente vai avançando nos nossos cursos, é como se a gente estivesse construindo uma caixinha de ferramentas, aprendendo estratégias novas. E quando a gente se depara com um problema novo, a gente vai olhar dentro daquela caixinha de ferramentas que a gente tem, qual das ferramentas pode ser usada ali. Às vezes a gente vai precisar de um pouco de tentativa e erro, a gente começa de um jeito e não funciona, vamos tentar de outro. Por isso que a lata de lixo é uma das melhores amigas do matemático, porque às vezes a gente precisa tentar de várias formas possíveis até achar o caminho que leva a gente à demonstração correta. Então, não tem uma receita de bolo aqui. A gente vai usar nossa criatividade e também toda a bagagem que a gente construiu ao longo dos anos em que a gente está estudando matemática. Música Música Legenda Adriana Zanotto